E nós temos também que voltar ao passado para lembrar como é que foi. Nós fomos derrotados, o movimento estudantil foi derrotado, com a Embiúna, com a Luta Armada, que nunca chegou a ser uma luta armada, uma guerra de guerrilha. Nós fizemos ações armadas no Brasil, tentamos alguns acampamentos de treinamento, tentamos a implantação guerrilheira, nós todos tínhamos a ideia de uma coluna, tínhamos a ideia de fazer guerrilha urbana, mas todos aqui que participaram sabem que, todos e todas, o que houve no país. E o país estava numa arrasma, o país estava com forças reprimidas. Ao contrário de 16, em 64, eles destruíram as instituições populares, sindicais, os partidos, prenderam, exilaram, assassinaram, expulsaram 7 mil oficiais das forças da armada limpa, fizeram um expurgo nas forças da aula, um expurgo na universidade, um expurgo nas empresas, lista de demitidos em todas as grandes fábricas, e tentaram construir, inclusive, uma estrutura pelega no movimento sindical, e depois no movimento estudantil, com os diretórios acadêmicos, com a lei de subsídio de Lacerda, com o decreto.